E aí, agora vai vir o Dolinho? O Dolinho! O que é o Dolinho, hein? Não, não é o Dolinho. Porque o Dolinho é outro internacional. É outro internacional. Como é que foi? Olha ele, hein? Onde continua, velho? Olha eu! De skin novinha! O que é isso? Com eco ainda. Foi mal. O que é isso? É o Dolinho, hein? Nossa, o mofo pareceu muito erado. Droga! 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 Foi mal. O que aconteceu, gente? Eu, em vez de empurrar a ult da diva, eu joguei pra cima. Ele deu mais... Ele deu mais brilho. Ele deu mais amplifico. Ele ampliou mais isso. Você pode jogar a dil VSL. Ichiihihi... Pode jogar a da parte... É... Nossa... Eu vou rir... Eu... Eu vou gravar o final Quero ver Quem quer dar? Aqui O Gui, cola ai Dois ontagens agora Fala ai Guilherme Ele ta fazendo 5 pãozinhos aqui e já vai Não fingia o macaco não viu Agora é que eu Ah trocha Que delicia ver esse cricote Pedro foi lá, lá lá Na galera ali, tomei furto Que eu sou dessas Nossa Isaac me desculpa Me desculpa Isaac Me desculpa Nossa caramba Me desculpa 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 É É O Garrafael Camilão dele ta aqui gente Super gosta Não consegui matar ela não Valeu Pedro Só tinha ele No rádio Chegou a Mandila de rosa agora É Safarei Ronaldinho Cara eu era muito fantasma Ah ela é Que isso Camila Que isso Camila Eu prefiro Eu prefiro você possuída Ah Ah Rodrigo já traz alguma coisa ainda Que trabalha pra ela viu Pelo amor de Deus Traz um bem concentrado Ah Ah Passa Eu tenho que mostrar isso pros meninos Eu tenho que mostrar isso pros meninos Mas amei Amei o meme E errei Jogada da Martins Tá engraçado Sim Vai 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 Dig 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 Já que você ta com um ventilador ai Eu vou colocar um som aqui bem na Bem no microfone Só falar Porra Eu tô cansada de falar Você tem que começar a perceber Vem a direção que tá pra você ver Essa direção aqui incomoda A senhorita Camila Ou melhor A senhorita Camila